Opa, bom? Eu tô bom e eu espero que você também esteja. E se por algum motivo você não estiver legal, que Deus abençoe a sua vida, abençoe os seus negócios, tudo que tá em sua volta, a sua família e que tudo venha a ser transformado, aquilo que for ruim venha a ser transformado em bênção e que as tristezas venham a ficar no passado e que você seja muito, muito, muito feliz e abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Jair, pra quem não sabe, eu sou o apresentador desse simples e humilde canal, o canal do Xerife. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, curta e deixa seu comentário aí, por favor, que todas as vezes que eu colocar um vídeo aqui, postar um vídeo neste canal, você logo, logo será notificado pra estar vendo aquilo que eu postei, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma receita que chama chutney, ou chutney, alguma coisa nesse sentido assim. É uma receita agridoce feita com manga, vou estar mostrando pra vocês os ingredientes. Se você procurar aí na internet, você vai achar chutney de todo jeito, só com legumes, tem fruta e eu vou estar fazendo com manga. Bora lá mostrar pra vocês os ingredientes e em seguida nós vamos já pra receita. Bora nessa receita. Pra receita nós vamos estar usando a manga, que eu usei duas mangas, aqui cerca de uma xícara de açúcar, uma cebola e meia, mas esse aqui não precisa ser exato não. Aqui são dois dentes de alho, cerca de duas colheres, uma colher e meia de gengibre enralado, pimenta, aqui foram quatro pimentas dentro de moça pequena, duas eu tirei semente, duas não, deixei picado, aqui tem um pouco de vinagre. Esse vinagre você pode estar substituindo por limão também, ele vai servir como um conservante. Vou usar um pouco de azeite também, agora vamos lá. Eu vou estar colocando cerca de duas colheres de azeite, em seguida, a gente já entra com o alho, tá? Agora a cebola. Só deixando a cebola murchar um pouco, já deu uma murchada. Tem algumas receitas que o pessoal coloca o açúcar primeiro, e deixa ele caramelizar um pouco. Esse aqui, então a receita vai ficar um pouco mais escura. Aqui, agora eu vou estar colocando o vinagre, o gengibre, e a pimenta. Enquanto nós vamos estar fazendo aqui, eu vou estar mandando um abraço aí pro Cláudio Evans Sena, né, do canal Paladaço Contemporâneo, mais a esposa dele que chama Socarvato, né, que é o apelido. Chama Socorro. Ao nosso amigo aí, Raimundo Rego, do canal Roça da Libertação, mais a Raimundinha, a Débora, que é uma família abençoada, que tem um canal aí que chama Roça da Libertação, Zé Afonso, Tocinho por causa do pimenta e o quentinho. Vamos estar colocando aqui o açúcar, uma receita muito fácil, uma receita que pode acompanhar a carne, aí churrasco, diversas outras coisas. É uma agridoce, né? Agora eu vou estar entrando com a manga. Minha sugestão é, se você for usar essa manga normal, que tem linha, você bata ela primeiro, com a linha não fica legal. Essas mangas, tipo de manga, que não tem linha. Então ela vai ficar aqui agora, cozinhando, e ela não é uma geleia. Ela vai ficar tipo uma compota, vai ficar pedaço, mas a gente vai deixar cozinhar bastante aqui. Vou estar colocando um pouquinho de água também, para ajudar ela aqui. Gente, olha como que ficou. Uh, embaçou, nossa. Isso. Olha como ficou lindo. Parece as pimentinhas. Ficou muito, muito lindo. Olha isso. Se você não gostar de pimenta, não gostar de gengibre, se você não gostar, faz do seu jeito. Coloca só a cebola, o açúcar e a manga, dá para fazer com abacaxi, qualquer coisa que você gostar com menos sabor da pimenta. Você tira a semente toda, porque é a semente que vai dar o ardor, né? E eu gosto, principalmente que é para acompanhar com o churrasco, a carne, alguma coisa assim. Eu vou estar experimentando. Hum. O primeiro que você sente é o sabor da manga, o docinho. e depois vai vindo a pimentinha. Ela vem dar aquela, tipo uma explosão, assim, de um ardumezinho, e depois vai diminuir de novo. Mas é muito, muito bom. Experimenta fazer nessa casa se você nunca fez. É algo muito prático, muito fácil de estar fazendo. Ele cozinhou cerca de uns 15 a 20 minutos. E você precisa estar sempre dando uma olhadinha para o açúcar não caramelizar. Como tem o doce, tanto do açúcar quanto da manga, ele pode caramelizar um pouco. Mas é isso aí. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que tudo dê certo na sua vida. Um grande, grande abraço. Obrigado, obrigado mesmo. Fui. Tchau. O canal do xerife. E hoje eu vou estar... Opa! Opa! Nossa! Ha! Tchau!